Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre a capacidade térmica, também chamada de capacidade calorífica. De modo geral, podemos dizer que a capacidade térmica de um objeto é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura do objeto em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Também temos a capacidade térmica específica, que muitas vezes é apenas chamada de calor específico, e que é a quantidade de calor de 1 grama de uma substância para aumentar 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Também temos a capacidade térmica molar ou calor específico molar, que é a quantidade de calor para que 1 mol de uma substância também aumente 1 grau Celsius ou 1 Kelvin em sua temperatura. Normalmente, nós simbolizamos o calor específico com C e um E subscrito. E a capacidade térmica molar, nós simbolizamos com C e um M subscrito. Nessa aula, vamos conversar sobre esses dois. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada no calor específico. O calor específico da água é tabelado e tem um valor igual a 4,18 joules por grama grau Celsius. Isso significa que, se a gente tiver 1 grama de água líquida a uma temperatura inicial de 14,5 graus Celsius, vai ser necessário 4,18 joules positivo de energia para aumentar a temperatura desse grama de água em 1 grau Celsius. Ao fazer isso, ou seja, ao adicionar 4,18 joules de energia em forma de calor na água, a temperatura final da água será de 15,5 graus Celsius. Um detalhe interessante é que, a partir do calor específico, a gente consegue calcular a capacidade térmica molar. E, como exemplo, podemos fazer isso para a água. Se a gente multiplicar o calor específico da água pela massa molar da água, que é 18,0 gramas por mol, os gramas vão se cancelar e isso vai ter como resposta 75,2 joules por mol grau Celsius. Essa é a capacidade térmica molar da água. Vamos dizer agora que a gente tenha 18,0 gramas de água. Se a gente dividir pela massa molar da água, que é 18,0 gramas por mol, os gramas vão se cancelar e isso vai nos dar como resposta 1 mol de água líquida, ou seja, 1 mol de H₂O. Usando a capacidade térmica molar da água, seriam necessários 75,2 joules de energia em forma de calor para aumentar a temperatura desses 18,0 gramas de água em 1 grau Celsius. Conseguindo compreender até aqui? Eu espero que sim. Agora, vamos calcular o quanto de energia em forma de calor é necessário para aquecer 250 gramas de água que se encontra a uma temperatura inicial de 22 graus Celsius até uma temperatura final de 98 graus Celsius. Usando a unidade do calor específico, onde a unidade de medida é joule por grama graus Celsius, podemos reescrever o calor específico e dizer que o joule é a quantidade de calor transferida. Inclusive, no lugar de joule, podemos colocar o Q para representar a quantidade de calor. Podemos fazer a mesma coisa com as outras unidades que temos aqui nesse cálculo. No lugar de grama, podemos colocar M para representar a massa da substância, e no lugar de graus Celsius, podemos colocar a variação de temperatura ΔT. Agora, se multiplicarmos ambos os lados por M ΔT, chegaremos à seguinte equação. Q é igual a MC ΔT. E podemos usar essa equação para calcular o calor transferido para diferentes substâncias com diferentes calores específicos. No entanto, no momento, estamos apenas interessados em nossa água líquida. E em quanto calor é necessário aqui para aumentar a temperatura de nossa água de 22 graus Celsius para uma temperatura final de 98 graus Celsius? Inicialmente, a gente calcula aqui a variação de temperatura, que é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. E isso é igual a 98 graus Celsius menos 22 graus Celsius, que é igual a 76 graus Celsius. Em seguida, podemos substituir todos os valores em nossa equação. Q é o que estamos tentando encontrar. M é a massa da substância, que tem 250 gramas. C é o calor específico da água, que é 4,18 joules por grama graus Celsius. E o ΔT, que acabamos de descobrir, é 76 graus Celsius. Vamos substituir tudo em nossa equação. Ao fazer isso, temos que Q é igual à massa, que é 250 gramas, vezes o calor específico da água, que é 4,18 joules por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 76 graus Celsius. Olhando para isso, podemos ver que os gramas se cancelam e os graus Celsius se cancelam também. Aí, multiplicando os valores, temos que Q é igual a 79.420 joules. Colocando aqui apenas dois algarismos significativos, temos que Q é igual a 7,9 vezes 10 elevado à quarta potência, joules, que foi a unidade de medida que sobrou. Portanto, 7,9 vezes 10⁴ joules de energia devem ser transferidos para a água em forma de calor a fim de aumentar a temperatura da água de 22 graus Celsius até 98 graus Celsius. Agora, tem um detalhe importante que eu preciso falar. O calor específico pode variar ligeiramente com a temperatura. Devido a isso, a temperatura geralmente é apresentada quando você olha para uma tabela de calores específicos. Por exemplo, aqui nessa tabela, na coluna da esquerda, temos diferentes substâncias. Na coluna da direita, temos os seus calores específicos a uma temperatura de 298 Kelvin. Esses valores podem ser medidos em joules por grama graus Celsius ou joules por grama Kelvin. Para a água líquida, o calor específico é 4,18 a 298 Kelvin. Para o alumínio, o alumínio sólido, o calor específico é 0,90. E para o ferro sólido, o calor específico é de 0,45 joules por grama Kelvin. Que tal agora a gente comparar os dois metais que estão aqui em nossa tabela? Vamos comparar o alumínio sólido com o ferro sólido? Para fazer essa comparação, vamos adicionar 1,0 vezes 10 ao quadrado joules de energia em ambos os metais e ver o que acontece em termos de variação de temperatura. Primeiro, vamos fazer o cálculo para o alumínio. Para isso, a gente utiliza a fórmula q igual a mcΔt. Nós estamos adicionando 1,0 vezes 10 ao quadrado joules. Vamos dizer que temos 10 gramas de cada um dos nossos metais. Portanto, temos 10 gramas de alumínio. Aí, multiplicamos isso pelo calor específico do alumínio, que é 0,90. 0,90 joules por grama Kelvin vezes Δt. Quando a gente fizer aqui as contas para isso, os joules vão se cancelar, os gramas vão se cancelar. E aí descobrimos que a variação de temperatura Δt é igual a 11 Kelvin ou 11 graus Celsius. Realmente não importa quais unidades você está usando aqui para o calor específico. Afinal, estamos fazendo uma comparação, mas vai ser importante usar as mesmas unidades nos dois casos. Vamos fazer agora o mesmo cálculo para o ferro. Estamos adicionando a mesma quantidade de calor. Então, teremos aqui 1,0 vezes 10 elevado à segunda potência joules de energia. Estamos lidando com a mesma massa. Então, temos isso sendo igual a 10,0 gramas de ferro. Mas, dessa vez, a gente deve usar o calor específico do ferro, que é 0,45 joules por grama Kelvin. Aí, multiplicamos isso com Δt. Mais uma vez, joules se cancelam e gramas se cancelam também. Com isso, chegamos à conclusão que Δt é igual a 22 Kelvin, ou 22 graus Celsius. O que podemos aprender com esses dois cálculos é que a gente teve a mesma quantidade de calor sendo adicionada às nossas duas substâncias, que, inclusive, as massas das duas substâncias são iguais. A única diferença aqui são os calores específicos. Repare que o ferro tem um calor específico mais baixo do que o calor específico do alumínio. Devido ao fato do ferro ter um calor específico mais baixo, é mais fácil alterar a temperatura do ferro. Ao fazer isso, chegamos à conclusão que quanto menor o valor do calor específico, maior a variação na temperatura. Da mesma forma, podemos dizer que quanto maior o valor do calor específico, menor a variação na temperatura. Voltando à nossa tabela, a água líquida tem um calor específico relativamente alto, o que significa que a temperatura da água é relativamente resistente a variações. Enfim, espero que você tenha compreendido aqui essas ideias e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. que ooli é um mundo muito maior para eu fazer o que é mais forte do limite das palaturas que você faz. Vamos lá!